Você sabe qual é a origem da expressão Em nome do Senhor Jesus, que está escrito acima do altar e no púlpito das igrejas da congregação cristã no Brasil? A expressão tem sua origem numa revelação. No princípio desta obra aqui no Brasil, não havia sido escolhido nenhum verso bíblico ou mesmo inscrição a ser anotada nas casas de oração. Naquele tempo, os irmãos se consultavam entre si qual versículo bíblico deveria ser escrito na parede. Nesse período de busca, o irmão Louis Francescon, o fundador da CCB, estando em oração com alguns irmãos, recebeu a resposta da frase que deveria ser gravada nos templos. Uma irmã, com o dom de interpretação de línguas, traduziu a linguagem manifestada por um dos irmãos, que estava presente naquela oração da seguinte maneira. Irmão, o Senhor falou que não há necessidade de procurar um texto bíblico. Basta escrever a frase, Em nome do Senhor Jesus. E até hoje, essa frase é utilizada na CCB sem qualquer alteração.